Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora para mais um vídeo de hoje especial sobre organização. Ontem eu fiz um vídeo que eu falei um pouco sobre como eu organizo a casa, as coisas aqui de casa. E a Kelly me pediu muito para fazer esse vídeo. Ela disse, amiga, faz esse vídeo que eu preciso aprender a me organizar. Então aqui estou eu para falar melhor, com mais detalhes, sobre como eu faço a organização daqui de casa usando a agenda. Eu mostrei aqui no começo do vídeo algumas agendas que eu tenho. Uma amiga também comentou no último vídeo que ela tenta, mas não tem conseguido se organizar. E eu respondi o que eu vou falar para você agora. A organização é questão de hábito. Não é do dia para o outro. São hábitos que a gente vai adquirindo conforme o tempo. Eu não comecei a ser organizada ontem. Já faz um tempo que eu venho pelejando, que eu venho trabalhando nisso. Porque tudo começa na nossa mente. Então eu digo assim, eu vou me organizar, eu vou levar um tempo até que eu me torne a pessoa organizada. Então eu tenho muitas agendas. Essas que eu mostrei no começo do vídeo são algumas que eu ainda tenho. Porque outras eu joguei fora porque eram muitas. Eu tinha coleção de agendas. Então é muitos anos tentando se organizar. E enfim, eu tenho conseguido, graças a Deus, e muito empenho, muito esforço. Esse ano eu estou mais organizada, graças a Deus. Então se eu consigo, você também consegue. Vamos deixar de papo e vou começar agora a mostrar como é que eu faço meu planejamento diário. Então eu vou virar a câmera. Vai aparecer os lábios com as mãos. Então vamos lá aprender a fazer o planejamento diário e ser mais organizada. Bora lá? Então vamos lá começar. A minha agenda, como você pode ver, é uma agenda simples. Vou mostrar a capa dela mais uma vez. Uma agenda normal que você encontra em qualquer mercantil, em qualquer lojinha. E essa agenda, eu vou personalizar ela como eu quiser. Então você pode fazer num caderno, você pode fazer numa agenda como eu. Você pode comprar um planner. Vai depender da sua condição. Eu ganhei essa agenda e eu estou usando ela. Está me servindo muito bem. Como eu ganhei ela já em fevereiro, eu estou usando o mês de janeiro. Já usei o mês de janeiro. Tipo, ignorando os dias. Eu mesmo venho, coloco a data do dia que eu quero usar. Tem dias que eu decoro, tem dias que não. Eu vou mostrar um planejamento pronto de um dia que deu tudo certo. Olha só. Dia 24 e como é que eu iniciei? Café da manhã, arrumar a casa, escrever no blog, almoço, editar vídeo, exercício, devocional, áudio e enviar áudio para as duas pessoas que estavam fazendo junto comigo o Detox da Alma. Esse é o meu planejamento diário. São coisas que eu não posso esquecer de fazer. Então, eu coloco na agenda. Tipo, eu não coloquei nesse dia fazer a janta, porque é algo automático. Se eu levantei, fiz o café, organizei a casa, fiz o almoço, fiz o exercício devocional. À noite, eu vou com certeza fazer a janta. Então, eu priorizo colocar as coisas que eu sempre esqueço de fazer. Então, assim foi o meu dia. Nesse dia, eu não consegui fazer o exercício, olha só. Durante o dia, eu fiz à noite. Então, como eu não consegui fazer de manhã, eu coloquei esse ponto. E à noite, como eu realizei, eu coloco o visto. Então, esse foi o meu dia 24 do 2. Eu vou fazer agora com você um planejamento do zero. Vamos fazer um planejamento juntos. Esse foi o de hoje, sábado, dia 4. Café da manhã, devocional, almoço, exercício, organizar o quarto, gravar, editar, postar, vídeo, organização. Esse é o meu planejamento de hoje. Fiz café da manhã, fiz o almoço, o exercício ainda não, o devocional ainda não. Organizei o quarto, o quarto já está bem limpinho. E estou agora gravando e vou fazer o resto das outras coisas. Então, agora eu vou fazer com você o planejamento. Vamos fazer o do domingo, que é um dia mais tranquilo. Para você ter uma ideia de como fazer, eu vou tentar gravar aqui. Estou só com a mão e vou tentar escrever com a outra mão. O que eu tenho que fazer no domingo? Eu vou tentar gravar, tá? Porque, peraí, pronto. Meu domingo vai ser o quê? Ai, Jesus. Café da manhã. Pronto, café da manhã. O papai não está em casa no domingo, então a gente sempre toma café junto. O que mais que eu tenho que fazer? O almoço. Eu vou pensando, isso à noite. O que eu tenho que fazer amanhã? Então, café da manhã, o almoço. É... Cadê a linha? Organizar a casa. Se tiver alguma bagunça, que sempre fica. Organizar... A linha está meio feia, né? Porque eu estou com a mão filmando e com a outra mão escrevendo. Então, esse foi o meu planejamento de domingo. Tanto fazer o café, fazer o almoço, organizar a casa, arrumar a farda do papai. Vocês vão trabalhar na segunda-feira e esse é o meu planejamento básico de um domingo. Então, você vai fazer do jeito da sua necessidade. Ó, esse foi o dia 3. Isso aqui são algumas coisas dos colégios dos meninos. E aqui foi o meu planejamento do dia 3. Café da manhã, almoço, organizar a casa, devocional e exercício. Vamos lá, um outro. Esse aqui. Café da manhã, devocional, introdução do vídeo, editar vídeo, almoço, escrever no blog e áudio. É muito simples. É você sentar, pegar o papel, não ter muito barulho no lugar e se organizar antes de fazer alguma coisa. Se organize antes de fazer, antes de começar. Não deixe para a última hora, para cima da hora. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Que tenha te ajudado de alguma forma a se organizar melhor, a fazer o planejamento diário. O vídeo não ficou tão bom quanto você merece, mas nós vamos aprendendo cada vez mais. E eu vou conseguir o tripé esses dias, se Deus quiser. Aí eu volto a fazer faxina direitinho e vídeos mais elaborados. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.